E aí galera aqui do canal Marcos Tofan Gameplay Hoje eu vou estar aqui trazendo mais um jogo, o Geomachic Dash Eu vou escolher o personagem aqui, ó Aqui eu vou escolher o personagem, vou jogar com esse mesmo aqui E bora lá Aí a gente vem aqui pra escolher a fase Você pode escolher qualquer fase Mas eu vou jogar a primeira mesmo porque eu ainda não fiz muita coisa É um jogo bem simples Mas muito difícil Muito complicado e desafiador É que você tem que ir pulando pra desviar dos obstáculos e chegar no final da fase A gente passa por aqui É que tem o portal lá da navezinha do jogo Uma dica aqui é você não ficar nem muito embaixo nem muito em cima Ficar mais ou menos aqui pra nós acertar É, tamo indo bem É que tem o caminho secreto, ó Pegamos a moeda do jogo E vamos continuar Essa parte aqui é mais difícil Da final da fase Aqui por cima e aqui por baixo E passamos de fase mais uma vez Conseguimos um novo personagem aqui, liberamos ele Aí eu vou apertar aqui pra sair da fase A gente vai voltar aqui E voltar no personagem E vocês vão ver que a gente tem mais um personagem pra jogar Aqui eu vou na segunda fase Então Vamos tentar passar a segunda fase Essa daqui tem esse negócio Não pode encostar Porque ele te joga pra cima E você cai no espinho Então tem que tomar cuidado pra ver Onde que você tem que ir E onde você não pode ir Aí a gente veio aqui Pula aqui Ali tinha um caminho ali com uma moeda Mas tudo bem A gente não conseguiu pegar Aqui é uma bode Que é ficar atento quando você passa por aqui Porque tem uma moeda ali, ó Vocês viram? Tinha uma moeda ali Mas a gente não conseguiu pegar Aqui você passa por cima Tá, e agora vai ficando mais difícil Estamos quase lá Ó, já estamos chegando no final da fase Tinha uma outra moeda ali que eu não peguei Mas tudo bem Ainda dá pra completar a fase E completamos mais uma fase aqui do jogo Como vocês podem ver Também conseguimos um outro personagem Deixa eu sair aqui pra mostrar Saindo aqui, vindo aqui no personagem, ó Mais um personagem Mas então galera O vídeo foi isso Espero que tenham gostado Deixem o like Se inscrevam no canal E ativem o sininho das notificações Pra receber vídeo novo Eu ficando por aqui E tchau 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 Legenda Adriana Zanotto